Fala que nós jogamos bem. Claro. Três ocasões, chances de gol. 70% posição. Tuvimos a bola, criamos chances, jogamos por os lados, dominamos o jogo. E nós jogamos bem, como temos que jogar? Eu não concordo com ela. Nós jogamos bem. Ok. Ok. É muito... Claro. Quando você fica em casa, não sei, está tranquilo, e fala que nós jogamos bem. Ok. Nós jogamos bem. Concordo com ela. Ele tem muita experiência. Concordo com ela. Perfeitamente. Nós jogamos bem. Fala aí, galera. Beleza? É, o Domi ficou bravo. Ontem, na entrevista coletiva, após jogo, após a vitória por 2x1 do Flamengo sobre o Goiás, você viu a resposta dele. Foi um companheiro da Rádio Sonora, se não me engano, do Rio de Janeiro, que fez essa pergunta. Na verdade, ele me fez uma pergunta, fez uma afirmação que o Flamengo jogou mal, aí o Domi falou isso aí, que você viu. É um Domi muito mais enérgico, aliás. Pelo menos a gente vem percebendo isso, não que isso altere, eu já falei sobre isso. O produto final, que é o resultado, já vi técnicos aqui que não falavam à beira do campo, foram super vitoriosos. Acho que o caso mais recente e famoso é o do Vicente Del Bosque, campeão de Champions com o Real Madrid, campeão mundial com a Espanha em 2010, campeão europeu com a Espanha em 2012. Então, muitas vezes tem técnico que faz mais teatro do que treina seu time de forma apropriada. Mas o Domi tem razão, mas para mim tem. E eu vou pegar aqui números da comparação da vitória do Flamengo de ontem por 2x1 sobre o Goiás, versus a goleada do Flamengo, olha só, por 6x1 sobre o Goiás na décima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, que para muitos foi a grande atuação do Flamengo sobre o comando do Jorge Jesus naquele início de trabalho, né? Vamos botar aí, ó, no jogo de ontem, vitória do Flamengo por 2x1 sobre o Goiás, está aqui o Sofascor. O Flamengo finalizou 31 vezes contra 7 do time do Goiás, tendo muito mais posse de bola do que a equipe visitante. Vamos colocar o jogo do ano passado aí? O Flamengo finalizou 30 vezes, com uma posse de bola até maior, mas finalizou 30 vezes. O que isso significa? Ora, que o time do Flamengo perdeu muito gol, aliás, é o time que mais perde grandes chances no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez o Flamengo perdeu muito gol e contou com talvez a melhor atuação de um goleiro nesse Campeonato Brasileiro. O Tadeu fez 10 defesas. Para servir como comparação, o Hugo, naquele jogo do Palmeiras, empate por 1x1, o Hugo Neneca, fez 6 defesas. Quase o dobro. O Tadeu fez, o bom goleiro do Tadeu, aliás, na partida em que o Flamengo venceu o Goiás por 2x1 nesta terça-feira. Então, está entendendo? Tem outra estatística a qual eu gosto de prestar atenção. São 3 que eu gosto de ficar de olho. Posse de bola, finalizações, porque não adianta você ter uma posse de bola muito grande e poucas finalizações, como foi no jogo contra o Vasco. Aí você fala, bom, esse time jogou mal. Teve a bola, mas não criou. Criou 9 chances na partida. 9, ou seja, o Flamengo, no jogo contra o Goiás, criou mais que 3 vezes. Então, finalizações versus posse de bola. Então, sua posse é maior e você tem mais finalizações, opa, deu certo. E bolas longas. Vamos colocar aí no jogo de ontem contra o Goiás. Foram 61 bolas longas para cada lado. Aí você vê a diferença na qualidade do jogo. O Flamengo, 61 bolas longas, acertando 51. O que é isso, predominantemente? É inversão de jogada para abrir espaço na defesa fechadinha do Goiás. É isso. É a bola longa bem feita. É o passe bem dado. É um passe longo, não é um chutão. Em contrapartida, o Goiás, com 61 bolas longas também, apenas 22 acertos. O que é isso? Chutão do goleiro Tadeu. Chutão do zagueiro para espantar o perigo. Porque não acerta uma. Acerta pouco. 22, 36% de acerto. Então, é a diferença, está claro, entre chutão e lançamento. Inversão de bola. Isso vale também para você começar a ficar de olho nessas estatísticas. São todas no Sofa Score aqui. Vamos nos atentar para equipes que fazem isso com muita qualidade no futebol mundial que tem essa prática. Um é o Liverpool, com o Alexander Arnold sempre virando o jogo para o Robertson. Da direita para a esquerda. O Liverpool faz muito essa jogada. Quando até mais agudo para o Mané. Faz muito essa jogada o time do Liverpool. E a Atalanta de Bergamo que chegou às quartas de final da UEFA Champions League. Eu fiz um jogo da Atalanta nesse ano no Campeonato Italiano, no Band Sport, já nessa temporada. Foi na segunda rodada. Foi a estreia da Atalanta. A Atalanta começou depois no Campeonato Italiano porque ela jogou a Super Champions. Então ela começou, ela estreou na segunda rodada contra o Torino. Uma vitória por 4x2 da Atalanta, inclusive, desvirado. A Atalanta no primeiro tempo teve 45 bolas longas. Você olha e fala, pô, esse cara deram chutão? Não. Inversões de bola. A Atalanta faz isso o tempo todo. A Atalanta tem um lateral direito que joga com uma ala direita, na verdade, porque joga contra os zagueiros. O Rathé Boer, que é titular da seleção holandesa. E o Gouzens, que é lateral esquerdo da seleção da Alemanha. Esquece que estão jogando tão bem na Atalanta que viraram titulares das suas seleções. E eles ficam o tempo todo invertendo jogada. E o Rathé Boer é um cara muito alto. Então ele inverte a jogada para o Gouzens, que cruza para ele no segundo pau fazer gol de cabeça. Entendeu? Então é um time que faz muito isso. Então é interessante entender e diferenciar um time que faz isso. Porque o Vick são tática, que é o caso do Flamengo, versus o time que faz isso porque não tem a menor ideia do que está fazendo. Está afastando a bola da área, que foi o que o Goiás fez. Aliás, eu disse e repito, eu detestaria torcer para um time que se propõe apenas a se defender e cria sete oportunidades no jogo inteiro. Já tinha falado isso sobre o jogo contra o Sport, treinado pelo Jair Ventura. E falo isso mais uma vez em relação ao Goiás, treinado pelo Anderson Moreira, que não serviu para o Cruzeiro e foi contratado pelo Goiás. É impressionante. Bom, o Flamengo mais uma vez com o Pedro decidindo. O cara está endiabrado. São oito gols em sete jogos. Já tem 16 gols na temporada. É o mesmo número de gols do Gabigol. Na temporada o Gabigol tem um aproveitamento superior, porque jogou a menos. O Pedro fez 30 jogos. Mas, assim, vale lembrar que já é o melhor aproveitamento do Pedro como jogador profissional. Na temporada 2018 ele teve um aproveitamento inferior. Jogou mais vezes, mas teve um aproveitamento inferior. Uma média de gols inferior aqui já tem em 2020. Então é um jogador importantíssimo para o time do Flamengo. E, claro, o Flamengo vai tentar, a estratégia de Mauro César já falou sobre isso, é tentar prorrogar por seis meses o empréstimo dele até o meio do ano que vem para depois efetivar a compra. O Flamengo tem de pagar 10 milhões de reais no jogador. Tá bom? É importantíssimo isso, claramente. E aí, prorrogando o empréstimo, o jogador do Flamengo ganha tempo para conseguir juntar esse dinheiro, ou seja, como a venda de jogador ou a arrecadação para comprar o jogador, que é importantíssimo. O Thiago Maia, o empréstimo do Thiago Maia só vence no meio do ano que vem. Então o Flamengo tem mais tempo em relação a isso. Aliás, belíssima partida do Thiago Maia. Mais uma, né? Thiago Maia, Felipe Luiz, Bruno Henrique e Pedro jogaram demais nessa partida. O Natan também. Agora, o Domi falou que vai mudar muito o time para a partida contra o Bragantino, mas sobre o jogo contra o Bragantino a gente vai falar um pouquinho depois, num outro vídeo, neste canal. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado pela presença na live pós-jogo nesta terça-feira. Foi muito legal. Vai ter nesta quinta-feira também, depois do jogo contra o Bragantino. Eu vou comentar o jogo contra o Bragantino, venho para casa correndo, tomo um banho e abro a live uma hora depois. Beleza? Um abração, pessoal. Até a próxima. O Bragantino